Às vezes quando a gente vê uma comédia que funciona bem, a gente pensa no quão simples é fazer uma comédia eficiente. E às vezes a gente fica um tempão sem ver nenhuma que funcione tão bem. E fica sem saber por quê. Porque Game Night, ou A Noite do Jogo, é um filme que nem tem uma história tão original, nem tem um grande atrativo do ponto de vista de roteiro, mas é um filme muito divertido. E o primeiro motivo pelo qual o filme funciona tão bem, é óbvio, é devido ao casal principal, que é vivido pelo Jason Bateman e pela Rachel McAdams. E se o Jason Bateman já é um cara, claro, de comédia, e esse papel que ele faz aqui casa perfeitamente com a persona cinematográfica dele, que é aquele cara comum, um cara que tem um emprego estável, normalmente um emprego chato, é um cara de escritório, é um cara entediado com a vida pacata que a vida dele se transformou. E é um cara extremamente neurótico e extremamente angustiado com a monotonia da própria vida. E também que tem um complexo de inferioridade que esse filme aqui explora muito bem. Então o filme faz uma comparação, ele faz, ele usa a questão dos jogos, de ele e a esposa serem viciados em jogos extremamente competitivos, como uma analogia da competitividade americana, a competitividade dele, pra provar, tanto em comparação com o irmão que é vivido pelo Kyle Chandler, como também diante dos amigos, enfim, provar um valor que ele não sente que a vida dele oferece. É claro que essa metáfora às vezes é feita de uma maneira óbvia demais, outras vezes de uma maneira um pouquinho mais inteligente, mas o Jason Bateman, ele consegue viver essa figura patética e ao mesmo tempo que você se identifica, porque é tão vulnerável e tão... se humilha tanto que você acaba se identificando. E a Rachel McAdams, que não é acostumada a fazer comédia, ela também mata a pau no filme e ela consegue, junto com o Jason Bateman, formar um casal que a gente acredita realmente que é um casal, a gente acredita porque que eles estão juntos, o que que atrai um no outro. E ela demonstra ainda um talento espetacular, que eu não lembro de ter ciência de que ela tenha, que é um talento pro humor físico. Então a Rachel McAdams, ela consegue arrancar algumas risadas, simplesmente com a energia dela exagerada, né? Então ela é tão empolgada com tudo, ela é tão aventureira, ela é tão... de uma maneira tão extrema, que a gente acaba rindo. E o filme usa bem isso, né? Então tem várias gags, por exemplo. Tem uma informação que a gente já meio que sabe. Só que quando o filme nos dá ela oficialmente, o filme corta imediatamente pra Rachel McAdams, que tá dançando, fazendo graça, fazendo piada, totalmente alheia, totalmente sem saber daquela revelação que a gente acabou de ter e que coloca ela em perigo sem ela saber que tá em perigo. Então esse tipo de gag, né? Esse tipo de corte usa a persona dos dois atores, usa o tipo de interpretação dos dois pra fazer o humor e, de novo, pra fazer a gente gostar daqueles dois personagens. E isso em comédia já é meio caminhonado pra você se envolver e pra você rir, pra você torcer pros personagens, enfim. Do ponto de vista de roteiro, é um roteiro que em nenhum momento tenta inventar a roda. Inclusive a premissa principal dele é uma premissa que já foi usada outras vezes no cinema. E, na verdade, tem duas ideias principais combatendo ali e que são ideias que já foram usadas em outros filmes. Então eu lembrei do jogo, né? O The Game, do David Fincher, que tem essa questão do que é real, o que não é. E chega um momento que você não sabe o que faz parte do jogo, o que tá acontecendo de verdade. Inclusive tem um filme bem recente, um filme de terror, inclusive, que é chamado Fear Inc., que também faz isso. E, ao mesmo tempo, o filme tem aquela premissa de um casal que passa uma noite de aventuras tão tresloucadas, né? Eles se envolvem em crimes, eles se envolvem em perseguições com a polícia, com o bandido e tudo mais. E isso faz com que o vínculo dele se estreite, que é uma premissa, né, que a gente já viu muitas vezes em comédia e até em filmes um pouquinho mais sérios. E que, inclusive, recentemente, o primeiro filme que me veio à cabeça foi o Date Night, com a Tina Fey e o Steve Carell, que é bem inferior a que esse filme aqui, mas que faz a mesma coisa. Então não tem nada de original. Mas, apesar disso, o roteiro é inteligente em fazer algumas coisas que, mesmo que não sejam, de novo, revolucionárias ou novas, funcionam. Então, por exemplo, é um filme que ele usa trocadilhos no roteiro, nas falas dos atores. Ele usa trocadilhos, ele usa piadas que envolvem a língua mesmo, que envolvem a fala. E aí que entra a questão da dublagem. Se você assistir o filme dublado, essas piadas se perdem, porque o trocadilho tá na língua mesmo, de palavras que se parecem. Eu, por exemplo, tenho um momento bem, assim, passageiro, mas que... e isso é uma característica do filme, né, do Game Night. Ele não te dá tantas gargalhadas eufóricas, apesar de eu ter rido muito em, pelo menos, duas ou três cenas, mas ele deixa você o tempo todo com um sorrisinho, assim, você faz... sabe quando você faz aquele... Porque, por exemplo, tem um momento, como eu falei, passageiro, é uma fala rápida, e eles não param muito tempo, nem pra considerar aquilo uma piada, mas faz parte, né, do texto do filme, que é... que a personagem da Rachel McAdams tá dando meio que uma bronquinha no marido, e como o marido tem esse complexo, né, de querer vencer o irmão, de querer superar o irmão, ela fala pra ele... Então, tipo assim, ela brinca com o fato, né, de beat, de bater, ou de superar, nesse caso, e be, de ser, terem praticamente a mesma pronúncia em inglês, então, tipo, você não quer superar o seu irmão, você quer ser o seu irmão. E isso não é feito de uma maneira que todo mundo para pra ouvir aquela frase, é uma frase no meio do diálogo ali, e ela tem uma hesitação até, né, ela fala, You don't wanna be your brother, you wanna be your brother. E esse trocadilho acaba sendo engraçado, e o filme faz isso o tempo todo. Uma outra coisa legal que o filme faz, e que é legal quando os filmes conseguem levar até a última consequência, né, e esse filme faz isso, é ter algumas gags, que são aquelas gags persistentes, que ficam o filme inteiro até o final. Então, por exemplo, tem a gag do policial creepy, completamente esquisitão, vivido pelo Jess Plemons, que é aquele cara que, assim como a maioria das pessoas que tem o terrível hábito de serem creepy, ele não faz ideia que ele é creepy. Então, a gag é sempre essa, e cada vez ela se repete num contexto diferente, numa situação diferente, então é um olhar, é uma hesitação, é, sei lá, eles estão fazendo alguma coisa, e tal o Jess Plemons ali no cantinho, olhando pra eles de um jeito, que não é normal, e que assustaria muita gente, e ao mesmo tempo, um personagem trágico, mas que é bizarro, ele é assustador, principalmente pras mulheres, mas também pros homens. A gente nunca sabe se aquele cara é um psicopata completo, ou se ele é só o carente. E essa gag constante, é uma gag que vai até o fim, e que dá certo. E não são só os dois, né, o Jason Bateman e a Rachel McAdams, e esse, essa, esse coadjuvante de luxo, que é o Jess Plemons, que faz esse papel, que é, enfim, um papel de uma piada só, mas o filme tem um elenco sensacional, o filme tem a Sharon Hogan, que faz uma personagem muito divertida, e inclusive tem até pontas, assim, né, tem uma comediante sensacional, a Chelsea Peretti, que faz uma pontinha, ela faz uma pontinha mesmo, mas é uma ponta divertida. Então, assim, é um filme que tem um elenco legal, é um filme que, que, que tem um roteiro até interessante, apesar das ideias da história não serem revolucionárias, e que consegue fazer humor físico, sem ser apelativo, sem apelar pra vômitos, excrementos, e escatologia em geral, consegue estabelecer uma dinâmica interessante entre os dois protagonistas, e que tem vida própria, que são dois protagonistas, né, são duas atuações muito fortes, e muito divertidas, e muito carismáticas, e, enfim, então é um filme que funciona muito, muito, muito bem. Venha aqui dizer depois, o que que você achou de A Noite do Jogo, se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda, clica ali em cima no sininho, pra receber notificação que tem vídeo novo, só assim, o vídeo com certeza vai pra você quando chega, curte esse vídeo aqui, usa suas redes sociais, pra divulgar o canal, pros seus amigos, e é isso. Música 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 Música